Atarece, atarece, meu deus Ai, meu deus Ai, meu deus Coca, eu vou bater nesse homem Você não tem como bater Vou tapar ele Nossa, caraca, acertei flecha Meu deus, acertei as 4 flechas nele Meu deus, eu to tentando fugir Tentando fugir, ele deixou de mim Bom, galera, começou a partida aqui de survival games E essa partida, galera, é no modo solo mode Que no caso, é todo mundo É PEC-CW pra mim Eu to vendo você Só que a ideia, Mike Nesse modo de jogo, é não ter amizade Não poder fazer time, então por isso todo mundo nasce Com a mesma skin que a gente tem, que no caso A minha skin, pelo menos, é essa, daí todo mundo nasceu com PEC-CW Pra evitar times, tipo, todo mundo Um contra o outro mesmo Vamo encontrar o outro Então bora lá, eu vou correr pro Fist e vazar Também, nossa, essa aqui vai ser louca PEC-CWs, NÃO, EU SOU ÚNICO Já peguei o balzão Já ganhei, ganhei, ganhei Cê sai daqui, esse impostor Cê tem muito impostor aqui, hein Caraca, tô com medo, hein, esse modo de jogo eu nunca joguei não Esse modo aqui é legal, hein, galera Sim, ó o trator, Mike, seu trator do Ranch ali Meu tratorzão Ai, não tem nada Ai, eu tô num lugar que não tem nada Ai, meu senhor Meu pai, meu pai, por favor PEC-CWs, não me persigam Eu amo vocês Ai, meu Deus Tem um cara com espada Meu senhor Mas eu tô numa ira tribal Que na verdade é um Sai, 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 meu Deus Que é que eu tô indo de lost Na igreja, aqui não tem nada Ai, meu Deus, que confesão Ai, vou morrer Por favor, um baú, pelo amor de Deus É um baú Vou ser amigo desse homem O homem seja meu amigo Eu mesmo Ai, chegou, chegou, chegou Meu Deus, eu peguei alguns itens, mas nada importante Eu peguei o apartamento Que raiva Meu Deus, apartamentos Por favor, algum... Eu vou embora, eu vou embora daqui Meu Deus, tem um baú aqui Ai, meu senhor, tem um homem aqui Vou ter que pegar esse homem Vou tentar matar esse homem, Peck Achei um baú Meu Deus, eu encontrei um cara Mike, me fala como que você traz as suas roupas depois, hein Tô com um capacetinho e um peitoral Meu Deus, os PEC-CWs, não Não morre, não morre Os PEC-CWs tão atrás de mim Meu Deus, eles pararam pra lutar E eu tô sem nenhuma arma Ai, eu quero matar Ai, meu Deus, tem um cara aqui Ele tem eu aqui Eu quero matar, eu quero matar, eu quero matar Eu quero matar, eu quero matar Ai, meu senhor PEI Que que o PEI significa? Tem vez que eu falo PEI É porque eu morri Entendi Eu acho que eu cheguei aqui no lugar onde tem um túmulo Eu acho que eu vou pular aqui e vou ficar aqui Até que faz sentido Porque eu vou morrer agora Ai, ai Mike, eu acho que eu tenho uma chance de pelo menos matar esse PEC-CW impostor Porque... Eu acho que você deve tentar ganhar esse aí Você acha que eu devo tentar ganhar esse aqui? Eu acho que deve Sabe o que meu primo dizia pra mim? Bonita é a estrela que brilha no luar Caraca Pois aquela que brilha no luz do dia, ela brilha por força dos outros Eu vou ser seu comandante Hamilton Meu Deus, meu Deus Eu quero aparecer PEI Corre PEI Calma, calma Ele não quer me machucar Ele tá com um martelo de pedra Ah, velho Eu abro um baú que não tem absolutamente nada Deus PEI Ele tá atrás Ele tá com um machado de pedra, hein? De pedra não, de madeira Acho que vai dar muito dano não Ó, eu vou ver onde tem um baú aqui pra você Respiração, respiração é sempre importante O Dros Valera me ensinou Pelo amor de Deus Tem um baú em cima dessa árvore aqui ó Não tem como eu procurar as árvores que você falou Porque tem tipo bilhões de árvores Então eu não sei Eu não faço a mesma ideia de qual que você tá falando Meu Deus, ovelha Me dê forças Nossa, deixa eu ver esse cara Não, o cara perdeu você a distância Não perdeu Vai me ganhar Mark, eu to vendo um baú ali Eu tô atrás Um arco Tá atrás, meu Deus Ai Ai Meu Deus Mike, meu Deus Coca, eu vou bater nesse homem Você não tem como bater Vou tapar ele Nossa Caraca, acertei flecha Meu Deus, eu acertei as quatro flechas nele Meu Deus, eu tô tenso Eu tô tentando fugir Tô tentando fugir Ele desistiu de mim Essa bala, essa bala não acho que tem algo Deixa eu ver aqui Essa bala não é meio que um parkour não sabe dela não Meu senhor Tá, eu vou deixar esse balão em caixa d'água Sei lá que que é isso de lado Não, vai precisar dessa cidadezinha Vai, sei lá que sei Acolheceu É o fist Eu não sei pra onde eu vou, Mike Sinceramente, eu não tô achando muito baú Eu tô tipo perdido Vai reto, vai reto E outra, eu não consegui uma espada em tipo 6, 7 baús que eu abri? Eu acho que foi Caraca, dentro desse rio tem um monumento Tem como entrar? É no meio do rio? Dentro, acho que não tem como entrar não Acho que não tem como entrar É tipo uma construção Só que parece que lá dentro tem baú Com um barco fundado, sei lá Mike, será que é o meu único que eu escolha? Não sei, acho que não Acho que não Ai, peraça Ah, eu quero jogar o TNC Nossa, fui eu que joguei em mim mesmo Pra abrir o baú Também fiquei com susto Eu não tô entendendo Mike Não tem nenhum baú próximo de mim Em algum lugar aqui Nessa direção Sei lá Eu acho melhor Eu achei pra trás Deixa eu ver o que eu não sei Não, é aí mesmo, é aí mesmo Peraí Eu peguei bolinha de neve Eu não sei se isso vai ajudar, né? Mas bom Pelo menos eu posso tacar em alguém Acho que eu não sei pra trás Pra trás? Que sentido? Me afastar da cidade? Você tem que... Um, tem uma torre ali Vê que aquela torre não tem Ó, tem 7 tributos Você tá usando 1 ou 6? Sem você Sim, 6 Ok Aqueles caras que estavam me perseguindo Eles são vivos, né? Sim, sim, acho que sim Então eles já estão com medo de mim Porque eu tava sem nenhum item Dei um olhar neles E quase matei um Eles agora me... Me infligem Peraí Peraí Se eu nessa torre não tem um baú Só tem que fazer um parkour pra subir lá Sabe qual é a camada no meio? E aí Depois desse parkour Tem um baú em cima da árvore Meu Deus Esse pulo é um pouco complicado Não, não, não Mike Tô indo bem Tô Eu vou fazer correr no parkour agora Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu tenho comida Eu tenho comida e tem tempo Não tem como sair... Não tem como sair também Sem terminar o parkour Weakness? Putz, eu levei weakness Não tem como sair daqui sem ele terminar o parkour? Tem sim, eu posso fazer... Não Ai meu Deus, não tem como É meio que um buraco sem fim A minha única saída é fazer o parkour Ah, velho Eu não... Eu corri Eu mandei correr Você não conseguiu Eu posso sair por aquele buraco ali, ó Mas me andar ali nele vai ser complicado Pra falar... Pra não dizer impossível Eu posso cair por aqui, ó Mas eu quero fazer o parkour Eu quero fazer o parkour Eu quero fazer o parkour Tô confiando em você, hein Você não desonra a raça do parkour, não Não vou desonrar essa raça que me amou Se pulo é fácil Pega uma distância e dá double jump Double... Nó Tranquei Não, Mike Não me tranca Vai, 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 vai Dança esse baú Eu vou ganhar, eu vou ganhar Mike, eu vou ganhar Pelos poderes de grescos Grescos, mas tem 5 homens, hein Eu tenho uma raposa do meu lado aqui Peraí, eu achei um baú no meio da água Esse baú que vai me dar luz Deixa eu ver onde eu precisar Ah, velho, não tem um item Não tem um item Tem não Você tá meio complicado Cara, tem um negócio de casamento ali com a lancha Cuidado Eu tô andando pela água Tá vendo alguém aí? Algumas pessoas... Alguém tá perto de mim Tem um buraco ali Esse mapa é meio grande É meio grande? Esse mapa é um... Abismo É um botelão Que raiva, não tem nada Mike, eu juro Eu abri quantos baús até agora? Dez? Nenhum... Nenhuma arma Nenhuma espada Uma enxada E não tem ninguém por aí perto, hein Nossa, morreu um, pegue Tem problema não Mais um Menos um pra eu matar Tô ligando Como se conseguisse O que é que o mapa é muito grande? Opa, um baú Achou? Sem nada, não tem nada esse baú Absolutamente nada, vazio Vou pegar uma comida aqui e comer um pão Deixa eu ver, deixa eu ver, eu sei Aqui, provavelmente aqui se tivesse baú vai tá vazio porque... Pega o seu cara te olhando Sério? Deixa eu ver Sim Passou ali, Mike Vai atrás dele, vai atrás dele Como que eu vou atrás dele? Eu vou bater com ele com o que? Com a minha pá? Sim, sim, sim Com a minha bota? Ele tá com medo de você Ele tá com medo de mim? Tá, não, não tá não Vai embora Shhhh Tem medo dele não Avisa pra ele que não tem medo de ninguém, não O que é que tá aí? Não é isso aí, hein? Shhhh Mike Oi Sabe o que me ensinaram na Áustria? O que? Que o inimigo tem medo do inimigo Quem te ensinou isso? John Converdant Deixa eu ver se tem baú aí nessa casa Tem baú, eu vi um lá à distância Já pegaram, já pegaram Já pegaram, como vocês sabem? A porta tá aberta A porta nunca se fecha Não, por favor, não Não é assim que as coisas... GUTIN! O que você tá fazendo lá desses primos seus aqui? Me ajudar, você não me ajuda, né? Também está na lua O GUTIN sussurrou algo no meu ouvido O que ele sussurrou no seu ouvido? Não pode falar não Segundo ele Algo grande está por vir Meu Deus Aquele fusca que eu comprei A parcela vem mais alta esse mês Algo grande Sim E esse mapa não tem baú, Peck Eu tô olhando aqui a minha hora Não acho baú nenhum Eu também não Eu acho que a galera faz um mapa Não, vamos criar um mapa com 500 blocos E novamente um baú vazio Na verdade vazio não Que ninguém havia pegado Porém não existe uma espada Não tem espada Agora eu sou um lugar que é cheio de baú O fim? Vai reto, segue reto Só vai secar a zona aí Passa por ela Não entra por ela, passa curvando ela Peraí Achei, achei Uma espada, uma espada é o começo do fim De madeira? Então sai daí Corre que eu tenho mais baú Nossa Mike, é um sinal É um sinal de que a gente não pode desistir dos sonhos Acorda aí A gente tá falando de noite já, Peck Você sabe que de noite não é espada de uma obra Sério? Não Vem pra cá Vai, vai, vai reto Não, a casa não entra na casa Tá Circula a casa Circula aí Desse vai reto Caminho certo? Tá vendo essa montoninha pequenininha aí? Só frente Sobe nela Você tá me levando pra um inimigo, né? Tô não, tô não Essa é pequenininha, sobe nela Meu Deus, eu recebi uma... Tem um baú, tem um baú, tem um baú aí Eu achei comida Tem mais baú, tem um baú Só mais, só mais A galera ganhou o compasso, Mike A galera ganhou o compasso Pega esse baú aí também Agora nós tá conversando, mas clara de pedra Agora só mais, só mais, só mais Pega esse baú aí também Perfeito, Mike E naquela árvore ali na frente, atrás, atrás tem outro baú Essa grandona aí Como que eu vou fazer pra chegar nela? Aí eu não sei Meu Deus do céu, Mike, eu acho que eu já tô pronto, Mike Será? Tô pronto pra matar alguém Acho que aquele baú lá vai ter o que é necessário pra você ganhar Então eu vou ir lá Eu vou ir naquele baú que também tem o que é necessário Você tem que conseguir, Mike Se você pegar esse baú, você vai ganhar um jogo Quem disse? Gutin Meu Deus, Gutin Ele tá me observando? Deve quebrar a folha? Dá Sobe, Mike Você vai conseguir, Mike Esse baú vai ter os itens E ele não tem nada Na verdade tem um bolo Você quer? Muito bom É o aniversário É o aniversário O aniversário Mike, that match That match Meu Deus, quantão te dá? 50 segundos pro that match Será que eu tô forte? Suficiente pra ir pro that match? Posso falar a verdade? O quê? Hã? Não Você tá com vida cheia? Não, você tá com vida cheia Não, você tá com vida cheia A estratégia é o seguinte Você vai esperar os caras se trucidarem Depois você pega quando ele estiver com pouca vida Essa é a estratégia Ok, ok, senhor capitão Eu irei deslumbrar Se não fosse eu, você nem ia ganhar esse não Caso você ganhe Vou deslumbrar essa batalha É agora, Mike É agora É agora, 30 segundos? Sim Nossa, é 3 homens pra você matar Então cuidado 3 homens? 3 homens e eu a mulher São times? Não Timesão Ah, não tem como fazer time aqui né É bem confuso e tal Eu consigo fazer time aqui Aham, você consegue como? Eu ia usar um esmalte diferente das homens Olha, começa a sair em Nossa, menos de 5 segundos Prepara hein Tô preparado, tô preparado, tô preparado Tô preparado, tô preparado Você corre, corre Praticamente Vem, 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 vem Deixa eu não sei quem que é o senhor Vem, vem Ai meu Deus, sai ali, sai, sai Eu coloquei a TNT, Mike Cuidado, mata esse cara, mata esse cara Nossa, Mike Nossa, Mike Nossa, Mike morreu Tem que disparar diamante, cara Tem que disparar diamante, cara Tem que disparar diamante Tem que disparar diamante Tem que disparar diamante Foge, foge, foge Foge dele Ai, tá tenso, tá tenso, tá tenso Nossa, como assim? Ai meu Deus, o cara morreu O cara morreu Cuidado Mata esse homem Mata, mata, mata Conseguindo Combo ele Ai, o cara com disparar diamante Meu Deus, o cara com disparar diamante Nossa, do lado do cara Cuidado, cuidado Eu tô batendo Matei Traz Cuidado, cuidado, cuidado Matei Caraca Galera, o pack ganhou Meu Deus, eu ganhei Nossa, galera Vamos